Você conhece o Power Report? São procedimentos que geram gráficos incríveis que criamos para ajudar o nosso time a analisar o problema dos nossos clientes, gerando um atendimento mais rápido e economizando até o dinheiro do cliente. Afinal, o cliente nos paga por hora de trabalho. O Power Report vem junto com o Power Arts, ou seja, você não paga nada mais para ter isso. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo que essas procedimentos retornam. Vambora! Ainda aqui no Power Arts, nós temos um negócio chamado Power Reports. São procedimentos em T-SQL que eu criei para ajudar o meu DBA, para ajudar o DBA do cliente, para ajudar qualquer pessoa que vai ter o Power Arts e precisa de ter informações no banco de dados. Por exemplo, eu criei um Power Report chamado Power Report SQL Performance, onde você vê aqui, passa o seu e-mail e um intervalo de tempo para receber informações do que aconteceu naquele intervalo de tempo. Por exemplo, você saiu para almoçar, seu ambiente travou, você chegou na empresa, precisa dar resposta para o seu diretor, para a diretoria, o que aconteceu, por que o banco parou, por que ficou lento. Aí você vai pegar, seu ambiente tem um problema ali em meio dia e meia, você roda esse cara aqui passando meio dia e uma da tarde para você ver tudo o que aconteceu naquele intervalo. E aí você vai receber vários gráficos com informações desse intervalo de tempo. Olha que legal! Um F5 ali, você gastou dois minutos para preencher o e-mail e os horários e vai receber um monte de gráfico. Então se foi CPU, você vai ver um pico aqui no gráfico da CPU. Ah não, não foi CPU, vamos para o próximo. Se foi o PLA que baixou muito, você vai ver uma queda, igual a gente está vendo aqui, uma queda nesse gráfico. Uma query bomba rodou, limpou a memória lá todinha, o cache. E você vai dar uma analisada nisso. Se foi conexões que explodiram o número de conexões, também temos um gráfico disso, se teve muita query agarrada rodando ao mesmo tempo lá na log da Ruiz Active, vemos aqui também nesse gráfico. Se foi o I.O., se o disco agarrou, ah, é bem comum o disco dar uma agarrada de vez em quando nos clientes. Vai ver um pico aqui nesse gráfico de I.O. Se a memória zerou no servidor por algum antivírus, alguma coisa que entrou e detonou a memória, esse cara aqui também vai mostrar. Se muita query demorou mais de 3 segundos no banco, você vai ver um pico aqui que vai te ajudar a ver o horário exato do problema que reclamaram. Se o tempo DB explodir, você também vê, é bem comum ter problemas no tempo DB. E esse aqui é bem legal. Esse gráfico aqui dá um top 10 de queries que rodou naquele intervalo, das mais demoradas, para você ver se elas rodaram ao mesmo tempo. E esse mesmo gráfico eu tenho para jobs. Olha que sensacional. você consegue ver aí, por exemplo, na sua madrugada, como é que está aí a janela de execução dos jobs mais demorados, para você reagendar ali e botar no melhor horário para que eles concorram menos. Cara, isso é muito bom. Muita empresa ainda não tem essa informação, não usa isso. Então, se você chamar aquela procedura lá, por exemplo, com 10 horas da noite, 6 horas da manhã, você vai ver a sua janela da madrugada de jobs. E aí, bate o olho aqui e vê. Caramba, eu tenho um monte de job rodando aqui entre 6 e 11 horas. E entre 10 e 6 da manhã, eu tenho bem menos. Então, joga um pouco de job para cá, um pouco de job para lá e você vai ter aí menos concorrência e usar melhor o tempo da sua madrugada, que está lá em instância, para executar os jobs. Sensacional esse cara aqui, né? Antigamente tinha que rodar uma query mágica, jogando um Excel, pô. Agora, está aí. Pronto. Fácil usar. Qualquer um consegue dar um F5 e rodar. Essa é a minha procedura e ter essa informação. Olha o tempo que a gente economizou da pessoa responsável pelo banco. Para fechar, tem as informações do Wait. E acabamos aquele meio. Então, eu rodei um F5, Power Report SQL Performance. Passei um e-mail para receber esses gráficos. Passei um inicial e um final, uma data que eu quero analisar. Isso é dinâmico. Você pode passar uma hora, um dia, um mês, o gráfico se reajusta. Sensacional. O Rodrigo fez mágica aí para esse negócio funcionar assim. E economiza um baita tempo. O meu DBA tinha que entrar no cliente, pegar um monte de query das nossas tabelas, sair rodando. Como é que dava o CPU? Como é que estava isso? Como é que estava aquilo? E ver texto lá, tabelinha, um debaixo do outro, as linhasinhas. Mais difícil de ver, demora mais para analisar. Agora não. Ou, vê um gráfico, vários gráficos. Você bate o olho. Ah, não é CPU não. Ah, não é isso não. Ah, é isso. Olha aqui, deu um pico. Deixa eu ver as queries que rodaram, ver se o horário que causou esse problema. Mais uma vez, estou economizando tempo de trabalho. Então, o meu DBA está economizando tempo para dar uma análise para o cliente. Tempo é dinheiro. O cliente paga a gente em hora. Então, eu estou economizando dinheiro do cliente. É aí que o Power Arts se paga. Então, ao longo do ano, a gente vai economizar tanto tempo de trabalho nessas análises que esse cara sai de graça praticamente. Então, é muito legal esse cara. Vai te ajudar bastante a economizar o seu tempo aí na sua empresa e te dar insights e informações para você dar resposta para a diretoria. Que eles estão querendo lá saber por que parou, o que aconteceu. Esse cara te ajuda a ter isso mais rápido. Eu criei outros Power Reports. Por exemplo, você passa o nome de uma base e você vai receber o gráfico lá da base. Isso aqui é uma base de proteus, por exemplo. Você passa o nome de uma tabela e você vai receber lá o gráfico de crescimento daquela tabela nos últimos 20 dias. Fragmentação. Todo mundo quer saber isso. Seu job está rodando bem e não está? Você está fragmentado ou não? Você abre um chamado no sistema de RP. Primeira coisa que eles perguntam se você está rodando essas rotinas. Então, você vai passar o seu e-mail nessa Power Report Index Fragmentation e vai receber esse gráfico bonito. Olha que legal. Além de falar que eu tenho 18 índices com 60% a 80% de fragmentação, eu mostro o tamanho desses índices. Isso aqui, não lembro de ter visto em outro lugar. Então, essa linha amarela aqui é sensacional. Caramba, se eu der um rebuild aqui agora, vai explodir o meu log em 275 GB. Principalmente esses grandes, pode dar muito lock. Então, você vai se preocupar mais em resolver esse problema. Agora, essa do lado aqui é muito mais fácil. Você tem 27 índices que dá um total de 2 GB. Caramba, um F5 aqui, rebuild, sucesso. O log não vai explodir. Então, olha que gráfico sensacional. Só você rodar, você vai receber esse cara também. Chega lá no seu checklist todo dia. Todo dia você vai ter um baseline desse cara lá. E o Update Statistic, que é a mais importante de fragmentação para a Power Tuning, para a performance, para manter seus dados todos atualizados. Você quer saber como estão suas tabelas. E tem lá. Você passa o seu e-mail e recebe esse gráfico. Se a gente quer ver a estatística no máximo com 7 dias de delay, quanto menos, melhor. E não quer ver nenhuma velha aí, sem estar atualizada. Sensacional. Power Reports. Procedures que eu criei para ajudar o meu time. E eu tenho ideias para novas. Então, eu vou criar novas procedures com essas mais informações para ajudar mais ainda ao longo do tempo aí. Esse negócio vai evoluir bem. Show? Curtiu o Power Reports? Massa, né? Top. Ele vem junto com o Power Alerts. Então, se você quiser ter o Power Alerts, que tem o Power Report e o Power Monitor, entre em contato com a gente. Manda LinkedIn, WhatsApp, Instagram, qualquer coisa. A gente faz o contato com vocês. Agenda uma call para tirar dúvidas, se for preciso. Para que você possa ter essas ferramentinhas tops aí para ajudar no seu dia a dia. Combinado? Fico na guarda de vocês. Valeu, galera. Até mais. Fico na guarda de vocês.